Música Bem, eu sou do Brasil, ok? Eu tenho um canal de YouTube no Brasil E... Nós somos bonitos, cara! Eu sei! Não basta os caras ter olhos verdes, tem que fazer essa bosta ainda! Bem, todos aqui tem olhos verdes ou verdes? Veres! Suede, as pessoas são tão bonitas! Obrigado! Eu tenho olhos verdes! Você é chinês ou japonês? Que diabos você é, cara? Eu sou suede. Suede também? O que aconteceu com você, cara? Eu não sei. O que vocês fazem aqui no DreamHack? Nós estamos jogando jogos. Sim, eu só jogo jogos aqui. O que é isso? Caralho, no Brasil também é isso! Isso é muito melhor! Sim, muito melhor! Ok, não é jovens? E além de Smite, tivemos outros jogos também aqui na DreamHack. Ops! Como por exemplo também, o Counter Strike, onde um time brasileiro vai jogar. E vamos ver no que vai dar. Pois é, galera! Olha quem eu achei aqui! O time da Luminosity! Quer dizer, não! Puta! Olha o que eu achei aqui! O Cossiello, mano! Eu não gosto do Cossiello, sabia? Eu também não gosto dele, não! Também não? Tá bom! O cara é o maior pau no cu do caralho! Deu uma treta eu e ele, eu vou deixar aqui o vídeo. Beleza! Vai tomar no cu também! Vai tomar no seu foda! Vou dar um pau nele! E essa que é a verdade! Ele gosta! Ele gosta de rola! Ele é bem grande! Ele é rola cabeçuda! Cabeçuda! Pra quem não conhece, estão na semifinal do CS, é isso? É! A gente tá na semifinal da DreamHack! Fala o nome do clã! Imortals! Quase que eu falei luminosos! Imortals! Ele é o Fallen! Ele é o Fallen! Bom, como é seu nick, mano? Fallen! Fallen, velho! O cara é o mito dos mitos do FPS aquático, mano! Galera, tem uma história bacana com esse viado! Porque ele é da minha cidade! São Caetano do Sul, São Paulo! É o Zack! E você jogou o BF2 comigo! Fala se era bom ou não, por favor! Eu aprendi muito com ele, cara! Ele, na verdade, é uma bosta! Eu carregava o time dele! Ele levou até a camisa e pediu pra me autografar em casa! Mas é isso aí, né? Mas eu gosto dele! Ele é engraçado, pelo menos! Ah, mas pelo menos vocês viram que eu jogava o BF2 e a minha história é verdadeira! Um dia eu escrevi um livro, viu? Pessoal! Não tem só loira de olho verde! Tem morena de olho verde também! Eu lhe disse que a maioria das pessoas aqui tem olhos pretos, olhos pretos, são blondes! E você? Você não é blondes? Não! O que você é? Você vê? Brão? Sim! Ele é seu namorado? Não! Não! Mas você também gostaria? Não! Nós temos um canal divertido e nós temos um momento em que eu pedi para o homem para casar, casar, casar... Como eu posso dizer? Rafa, em Essesseco! Oh, meu... Rafa! Rafa! Não! Por que você está rindo? Rafa! Desculpa! Rafa! Você vai Rafa ela! Sim! Você vai dizer algo! Se ela gosta, ela te amando, mas não... Apenas? 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 Ela tem um namorado! Você tem um namorado? Sim! Que cara! Eu sou vegano! Você é virgeno? Eu sou vegano! Eu sou vegano! Eu sou vegano! Você é virgeno? Sim! Nós temos duas virgens aqui! Não, mano, esses caras usam crack, velho! Vocês conhecem o Beira Mar, velho? Vocês compraram droga do Beira Mar, não, fila da puta! Puta! Ah! Isso que... Ah! Junglers? Não entendo porra nenhuma! Se alguém souber o que eles estão falando, bota na legenda, depois você tá foda! Sim, sim, sim! Isso é um canal de YouTube? Sim! Você gosta de YouTube? Sim! Não, eu odeio YouTube! Sim, mano! Posso? Ah, você é! Certo! Bem, vamos beber para celebrar! Hashtag NoCellal! Eu vou mexer o seu YouTube amanhã e eu vou me ver aqui, certo? Você vai mexer? Ah! O que o f***, mano? Eu quero que você seja o meu primeiro K, agora! Não condom! Eu gosto de ser com não condom! Você vai com a camisinha, por favor! Os caras são todos viados aqui, mano! Você sabe se é louco cachoeira? Se é louco, Beira Funky? Bumum Granada? O que o f*** você está dizendo? Bem, vamos fazer um... Todos com as mãos! Um, dois, três! VEGEN! F***! F***! Eu vou te ver depois! O Gordox está vendo, viu? Bele, bele! Ok? Valeu! É nóis! Qual é o time aqui hoje? Você é o técnico? Qual é o time? Sim, eu sou o técnico. Vou apresentar cada um. Esse aqui é o Boltz, tá? Ele jogou na LG, é um cara f***, muito bonitinho. Olha aqui o cabelinho. É o filho do Gordox loiro! O que que é isso? Uma aguinha. Aguinha sueca aqui. Já chegou pegando. Pegar mesmo essa porra. Eu vou te ensinar uma tática. Quando você quiser beijar uma mina, e ela não te quiser, que deve ser normal, né? É, meio normal, meu. É, imaginei. O que você faz? Você chega com um drink pra ela, ou uma água, ou um energético. Dá um gole, dá um gole. Seus lábios estiveram aqui. Aí você dá um beijinho por tabela. Ah, que delícia, cara! Agora você vai beijar, pera aí. Não, não, não. Não, 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 não. Beija! Did you like? Did you like the kiss? Alota, alota. Uma lenda do CS, esse aqui. É o irmão gêmeo dele aqui, o jacaré. O jacaré do tchan? É o jacaré do tchan. Alá, alá! Alá, alá! Vai ordinar! Alá, alá, alá! Bumbum granada Vocês conhecem Bumbum granada? É demais ainda Aqui tem o Bumbum guloso Vamos fazer o seguinte, vamos dançar Bumbum granada Já que você é o Bumbum guloso, fechou? Ok, ele topou, vamos lá galera Mano tá tipo Bob e Hermina Bumbum granada vai Tag, 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 tag Não sabe porra nenhum What's her name? Yona Yorana You like them? They look nice Is he handsome? Would you like to kiss him? Not now Only fast You don't? Am I handsome? Ela falou que sou lindo gente Thanks for the participation Thanks Is it normal when we say goodbye Give a kiss or not? How do you say goodbye here? You just say hey Dua Galera aqui, na hora de dar tchau Eles só falam hey Dua E vaza Gordox ali Ô Muka, parabéns pro seu canal Um beijo aí na sua bochecha E é isso, muito obrigado Você tá aqui do meu lado, dá né? Como que é Sonic? É Phelps Michael Phelps Existe Michael Phelps? Sim Ô Bumbum, você é o pior do time? Sou, parado Que bosta Eu tô só esquentando o banco pra ele Adoro que não sei esquentar o banco Falar esquentar o banco, mostra sua bunda que você vai esquentar o banco Mostra, você não é bumbum goloso? Pera aí, pera aí, levanta Não vou, não vou por a mão, eu juro Não vou por a mão, levanta aqui, é só mostrar Pera, vou mostrar Eu não sei falar o grid-R em vocês, pode ser americano Não tem problema É Immortals, hein galera, vamo no Immortals Vamo Immortals Vamo Immortals 1, 2, 3, full caminhada Viada pra caralho Ah, se foder todo mundo Eu acho que tem algum jeito, é senão Fale das o jogo Houve wish que ele foi o primeiro Mas ele foi morto Ele é o melhor do time Agora o torno do time Isso é um teu jogo É muita coisa Eu estou com muito tempo É uma lei Não pode, é uma lei Não pode, é uma lei É uma lei Não é o seu time Não é o tempo Não é o tempo Não é o tempo Eu estou com os dias Galera, sério, é que eu tô aqui pelo smite, então eu preferia que vocês jogassem smite, entendeu? Bom, vamos já, smite, pessoal, olha, quem quiser baixar o smite, tá aqui na descrição, é um time de smite. E se você gostou do vídeo, não esqueça o like. É like, like, like. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um forte abraço e uma picadinha do... Só ele me ouvir esse vídeo.